Pesquisas divulgadas pelo Instituto Butantan sobre quatro diferentes estudos apontam a eficácia de duas doses da vacina Coronavac para neutralizar a variante Ômicron. As informações foram obtidas pela CNN. De acordo com a análise científica, a capacidade do imunizante é igual ou superior à vacina da Pfizer para a mesma linhagem do coronavírus. Os resultados foram publicados no periódico especializado Emerging Microbes and Infections. Um dos estudos considerou apenas a efetividade da Coronavac para combater a mutação Ômicron. Os outros três compararam os resultados com os efeitos da vacina da Pfizer contra a variante. As pesquisas foram conduzidas por cientistas de quatro universidades chinesas. Os cientistas avaliaram os efeitos dos imunizantes sobre sete cepas do novo coronavírus, Ômicron, Alfa, Beta, Gamma, Delta, consideradas preocupantes, e outras duas, Lambda e Mu, variantes de interesse. Os ensaios analisaram a reação em células de pacientes que contraíram a cepa original do vírus entre janeiro e março de 2020 e daqueles que completaram o esquema vacinal com duas doses da Coronavac entre maio e junho de 2021, e compararam com resultados da neutralização da Ômicron por meio de vacinas de RNA mensageiro e pela da Pfizer. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.